Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros, hoje eu vou apresentar para vocês uma ideia ELX Fire 1.48 válvulas flex, veículo do ano de 2007, veículo completíssimo com para-choques na cor, faróis de milha, aro 14 com perfil do pneu 18570. Carro muito bem conservado, já vi com calotas, manuais, chave e reserva, vou mostrar para vocês a parte interna do veículo, possui vidros e travas elétricas, banco do motorista com ajuste de altura, direção hidráulica, desembaçador traseiro, ar quente, ar condicionado, veículo está muito bonito mesmo, tem vários porta objetos aqui em cima, dois compartimentos, veículo muito novo mesmo. Os bancos traseiros possuem encostos de cabeça, veículo ideal para quem não possui economia, excelente relação custo-benefício, um veículo bastante econômico, também possui um bom porta-malas, um bom espaço interno no porta-malas, essa versão nossa conta com brake light. Pessoal, lembrando que todos os nossos veículos passam pelo laudo de vistoria cautelar, se garante que você está comprando um veículo de qualidade, que você está em frente de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até mesmo locação. Está aí a ideia, LX só aqui na Classificarros, nosso endereço é Rua Carina Florencio no 410, nossa loja é Classificarros, nosso site é vocêdicarro.com e nosso telefone é 019-3243-6665. Quer mais informações sobre esse veículo, preço e outros modelos? Acesse nosso site que lá você encontra tudo e você ainda faz simulação de financiamento. www.vocêdicarro.com Essa é Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos. Aceitamos ser usado na troca. Vem pra loja, vem!